salve salve rapaziada moçada tudo bem espero que sim jogo aqui boa noite pra todo mundo aí a gente vai falar hoje um pouquinho do jogo de ontem tá vamos falar de um jogador aqui o São Paulo está próximo de anunciar é um velho conhecido da torcida tá vamos falar aí ó São Paulo e Goiás São Paulo esporte os próximos dois jogos do São Paulo tá os ingressos estão sendo vendidos uma velocidade rápida ou seja o estádio vai estar lotado os dois jogos vamos comentar aqui tá vamos falar do Vals lembra do Vals gente que pena hein era um zagueiro promissor o Vals da base aí a gente vai falar sobre ele aonde anda o Vals o que que tá acontecendo com o Vals vamos comentar aqui tá jogador que foi oferecido pelo São Paulo hoje meu Deus do céu mano esses empresários também adoram hein cara pé de couve adora oferecer pé de couve pro São Paulo né é impressionante vamos comentar o nome desse jogador aqui também tá dá uma segurada aí antes de tudo já deixa o triple C aí curte compartilha e comenta se inscreva no canal é gratuito não custa nada você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí beleza galera primeiro comentário é fixado o link da parceira 1xbet mais o código promocional do jova tá é só clicar no primeiro link aí você é direcionado pro site da parceira com esse código aqui na sua primeira aposta dobra o valor do seu depósito tá por as melhores cotações estão na 1xbet agora bora fazer as apostinhas da rodada do brasileirão que vem aí né e tem ainda libertadores hoje acho que dá tempo ainda de fazerem as apostinhas nos jogos das 9 meias da taça libertadores beleza primeiro comentário fixado vamos lá galera vamos primeiramente aqui vamos fazer o seguinte aqui velho vamos ler aqui toda a imprensa entra na brincadeira aí né agora até TNT entra na brincadeira você pode chamar do jeito que você quiser né ele é chamado de Dorival ele é chamado de Dorival ele é chamado de guardival e também chamado de genial júnior genial júnior acho que eu tenho foto aqui vamos lá vamos deixar aqui e hoje aí sites importantes também entrou na brincadeira com a torcida né vamos ler aqui TNT esportes tá vamos lá quem é Dorival júnior para o cego é a luz para o faminto é o pão para o sedento é a fonte de água para o morto é a vida para o inferno é a cura para o prisioneiro é a liberdade para o solitário vírgula é o companheiro para o viajante vírgula é o caminho para o São Paulino é tudo esse é Dorival júnior ou vulgo guardival genial júnior ou Dorivral é os três que eu vejo a galera mais usando né guardival Dorivral e genial júnior tá então tá aí galera do Dessola né galera Dessola também já entrou na brincadeira aí desse mito monstro sagrado chamado Dorival júnior vulgo genial júnior guardival júnior tá bom é a brincadeira aí que a galera entrou também a galera dos grandes portais aí tá brincando assim como todo São Paulino nas redes sociais tá porque o trabalho do cara é bom vamos lá ô senista vamos começar que vocês estão com aquele rancorzinho nojento ainda né porra eu estava errado eu critiquei a demissão do Sene eu fiz biquinho na demissão do Sene porque eu não conseguia admitir que o trabalho dele era horroroso assume senista deixe esse biquinho de lado tá assume que o time tá muito melhor nas mãos de Dorival júnior assume senista não seja covarde você aí que ficava criticando atacando a galera que pedia mudança no comando técnico de São Paulo não seja covarde admita o trabalho do Dorival é muito bom ele tá com exatamente o mesmo elenco que o Sene estava aliás desculpa não é o mesmo elenco a Arboleda tá machucado o Edson tá machucado o Sene tava com o elenco até mais completo que ele não voltou ninguém ainda do DM tá só pra deixar bem claro então admite que você que fez biquinho falou besteira falou merda você estava errado e a galera que tava pedindo a mudança na do treinador estava correta será que é tão difícil o ego não permite que você admita isso que você estava errado que você estava passando aquele paninho todo diferentinho pro pro Sene né você que não conseguia separar o Sene ídolo o jogador do Sene treinador admita você estava errado não tenha vergonha aliás tenha vergonha na cara e admita eu estava errado o trabalho do Orival sim é um trabalho de treinador de verdade será que você tem coragem pra isso cenista hein cenizetes cês tem cês tem coragem pra isso não tô falando no singular tô falando no plural que eram vários tá eram vários vários que estavam passando pano e criticando a galera que pedia mudança na comissão vocês acham mesmo que São Paulo estaria numa sequência aí de dez jogos invicto com o Sene cês acham que o São Paulo estaria na Copa do Brasil até hoje se ele tivesse permanecido tem certeza que o São Paulo ia passar o o Ituano fora de casa precisando ganhar o jogo eu não tenho que aquele futebol que eu via meu time sem padrão tático uma bagunça uma baderna é zagueiro na lateral é meia no ataque atacante na meia é o Juan que atacante jogando de lateral mas eu sei né eu sei cês não tem coragem pra assumir né eu estava errado eu falei merda em bater na galera que estava pedindo a troca no comando bom enfim tá deixo claro aqui que eu sei que é não é só esse problema do São Paulo não era só treinador eu sei muito bem disso tá mas vamos reconhecer que dentro de campo é outro time hoje né cá entre nós vamos reconhecer bom então tá aí né o espetacular pior que ele muda de time né ele tá rodando todo o elenco tá mudando ontem mesmo tinha dez mudanças o time só o Rafael que não e o mesmo padrão tá lá né padrão tático time bem encaixado pronto pra contra-atacar que diferença de treinador hein cenista não deu o braço torcer será que você era cene futebol clube ao invés de São Paulo futebol clube eu sempre fui São Paulo futebol clube nunca fui jogador futebol clube ou treinador futebol clube mas enfim né cada um tem o seu gosto aí só que tem que respeitar também a opinião dos outros né quando um tá pedindo uma mudança quando tá pedindo respeite aí você também vai ser respeitado tá porque agora eu tenho que vir aqui jogar na cara mesmo porque tá todo ó tem vários com o biquinho fechado agora ninguém dá o braço a torcer né porra eu tava errado o cene era uma draga de treinador e o dorival deu um jeito nesse time bom já perdi até muito tempo do vídeo aqui falando de cnz né bom vamos lá galera vals lembra do vals gente só pra deixar claro ele se machucou na seleção de base aliás cbf será que você tá pagando não pagou né esses os três anos que o vaso ficou parado você não pagou o salário dele nada né cbf enfim né ele tava emprestado para o esporte recife galera mas infelizmente ele ele sentiu dores no joelho operado dele e o esporte fez a devolução ao São Paulo tá a única coisa que a gente pode pensar nesse momento é uma boa recuperação pro menino aí né cara e gente três anos esse menino ficou fora eu juro por Deus eu nunca vi eu acompanho futebol aí eu acompanho futebol há no mínimo vinte e cinco anos até um pouquinho mais eu nunca vi gente eu nunca vi um jogador ficar tanto tempo parado igual o vals ficou nunca vi nunca vi e o menino parece que não está cem por cento recuperado se tá sentindo dores né foi até devolvido pelo bom enfim a única coisa que eu posso desejar é uma ótima recuperação pro vals aí ele tinha potencial ia ser vendido né tinha até proposta do Red Bull Bragantino na época bom falando em jogadores olha só eu não sei quem é um empresário nem procurei saber o nome né o que saiu hoje que eu acho que foi ter o Zanquita que soltou né com o empresário né que o empresário do Marquinhos Gabriel ofereceu ele ao São Paulo gente do céu sabe que é engraçado rapaz o São Paulo ultimamente tem contratado tanto jogador meia boca que os caras se acostumaram a a oferecer jogador meia boca pro São Paulo os caras logicamente eu digo os empresários eles estão acostumados a oferecer jogador meia boca pro São Paulo ainda bem que o São Paulo recusou né era só o que faltava né é a última coisa que o São Paulo precisa é um Marquinhos Gabriel no time aí né São Paulo tem que trazer qualidade pro elenco não precisa contratar com quantidade quantidade São Paulo já contratou precisa trazer qualidade que seja um um nome de qualidade pra qualificar esse elenco né pra dar um upgrade aí no elenco e o Dorival né esse trabalho maravilhoso desse estupendo treinador merece né gente merece aí travou aqui tudo desse cacete aqui não não é o madrugão não é o genial tá aí o genial merece né cara pelo menos um ou dois jogadores de qualidade aí se eu acho que ele tivesse aí mais um ou dois jogadores com qualidade com potencial de chegar e vestir a camisa São Paulo brigaria por títulos tá porque é bom de bola tá é ó galera ingressos aí já estão à venda os ingressos pro jogo contra o Goiás no sábado às 21 já vendeu 25 mil apesar de ser um jogo às 21 horas deve lotar o Morumbi no sábado tá e também vendendo os ingressos estão à venda aí para São Paulo Esporte Clube do Recife no dia primeiro dos seis às 19h30 tá o jogo do Goiás já vem já vendeu 25 mil ingressos e o jogo entre São Paulo Esporte já vendeu 15 mil ingressos tá é casa cheia velha casa cheia a torcida do São Paulo carrega o time nas costas há anos aí né se tem uma algo que a gente não pode reclamar é da torcida do São Paulo que fanatizou nos últimos anos né é péssimo você ficar numa seca de título lógico que é se a gente voltar uma década atrás o São Paulo era o único tricampeão mundial é ainda é o único tricampeão mundial era o único tricampeão da Libertadores hoje já tem os quatro cinco aí né mas se tem algo positivo nesse tempo de seca nosso é que a torcida fanatizou né torcida do São Paulo não era fanática desse jeito né eu mesmo já já estive no Morumbi em jogos de 10 7 mil pessoas né hoje você não vê um público desse pro São Paulo cara mesmo em horário ruim no mínimo é 20 mil pessoas né em horário péssimo então casa lotada nesses dois próximos jogos aí tá o jogador aí galera olha ele todo mundo já sabe que ele já tá contratado né só não foi anunciado de forma oficial pelo São Paulo é o Pato né o São Paulo pretende anunciar ele aí brevemente né e o o nosso genial Júnior nosso guardival Júnior já pretende aí utilizar o Pato como meia lembra quando eu fiz um vídeo aqui tempos atrás aí né acho que um mês atrás falando que dava pra aproveitar o Pato como meia porque hoje ele não tem mais arranque não tem mais pique pra jogar aberto né tanto na direita como na esquerda aí tem um monte de jeito mas você tá louco Jova Pato como meia tá ficando louco Jova Pardal é me chamaram de Pardal Dorival vê também o Pato como meia aliás o o os últimos jogos lá do 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 Pato no no Orlando City ele estava jogando como meia pode pegar aí vocês vão ver aí ele tava vindo né jogando atrás do centroavante como um articulador do time ele tem qualidade pra fazer isso não sei como tá a situação física também não basta só a qualidade precisa ter né a qualidade o físico em dia também né é então é isso galera Pato aí será anunciado em breve de forma oficial pelo São Paulo né só não sabemos quando estará disponível aí galera deixa o triple C aí curte compartilhe comenta se inscreva no canal e eu acho que tá todo mundo satisfeito com esse homem aqui né ô mas tá hoje tá travando tudo aqui tá osso hein São Paulo está dentro de campo no caminho certo nas mãos de Guardival nas mãos de Genial Júnior ou nas mãos de Dorival tá bom se inscreva no canal tamo junto salve o tricolor paulista E aí